E também hoje, a presidenta Dilma Rousseff participou de uma cerimônia na Câmara dos Deputados em homenagem aos 25 anos da Constituição Brasileira. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição. O artigo que abre a Constituição Brasileira estabelece as bases democráticas do Brasil, que neste mês celebra os 25 anos da Constituição Brasileira. Claro, promulgada! O documento da liberdade, da dignidade, da democracia. Para comemorar a data, foi realizada nesta quarta-feira uma sessão solene em que a presidenta Dilma Rousseff recebeu a medalha Assembleia Nacional Constituinte. A medalha também foi distribuída a parlamentares e colaboradores que participaram da Constituinte. As medalhas de ouro foram cunhadas na Casa da Moeda, a pedido do presidente da Assembleia, Ulisses Guimarães, e ficaram no cofre da Câmara durante 25 anos. Já em seu artigo 6º, o texto da chamada Constituição Cidadã classifica como direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia e o lazer. Desde então, esta é a base da regulamentação de importantes compromissos do Estado brasileiro, como é o Sistema Único de Saúde, o SUS. O Brasil é o único país do mundo com mais de 150 milhões de habitantes com um sistema de saúde universal. A universalidade do Sistema Único de Saúde, associado ao conceito de saúde, que foi criado no artigo 196 da Constituição, que coloca saúde como um direito de cidadania e um dever do Estado. Mas, mais do que isso, nesse mesmo artigo, a Constituição coloca que a saúde tem que ser defendida, os riscos de adoecer da população, através de políticas sociais e econômicas produzidas pelo Estado. Com isso, trabalha também o conceito de saúde como qualidade de vida. Segundo o Ministério da Saúde, a cada ano, na rede do SUS, são feitos mais de 3 bilhões de procedimentos ambulatoriais. São 500 milhões de consultas e 12 milhões de internações. O SUS também responde por 90% do mercado de vacinas, mais de 90% das hemodiálises e 80% dos investimentos no tratamento de câncer no Brasil. Direito do cidadão e dever do Estado. A saúde é uma garantia fundamental para pessoas como a aposentada Carmelita dos Santos, que há dois anos faz todo o tratamento contra o câncer pelo Sistema Único de Saúde. Na semana eu já estava fazendo o tratamento, aí eu fiz seis sessões da quimioterapia da vermelha, uma vez por mês, aí fazendo exame, fiz várias tomografias, tudo pelo SUS, sem saber que tem os remédios para você tomar. Antes, para quem não conseguia andar direito, igual eu, quase ia para a cadeira de roda, nossa, é um excelente, nossa, eu estou adorando. Então, eu vou fazer o que eu estou mostrando, Obrigado.